E ainda quando estávamos na redação de jornalismo da emissora, atendendo a um senhor que procurava pelo irmão desaparecido desde a última sexta-feira, nós recebemos a notícia de que um corpo havia sido encontrado no bairro Zacarias. Lamentavelmente, se tratava da mesma pessoa. Vamos acompanhar os detalhes nesta reportagem. O pedreiro Ademir Rodrigues de Paula foi quem encontrou o corpo do aposentado Antônio de Souza, de 72 anos. Eu cheguei de manhã e trabalhamos aqui até oito e meia para ir afora, aí fui lá medir uma treliça, mandar comprar. Quando eu estou medindo lá que eu puxei o metro, piscado de olho assim, que é relampo, veio com um troço preto lá, que era a cabeça dele. Mas eu não achei que era uma pessoa, achei que estava um tonto, né? Mas aí logo em seguida eu vi a azul, a camisa. Aí eu fui até mais perto e era realmente um corpo que já estava em estado de composição. Aí eu chamei o servente, porque eu não cheguei perto, porque eu fiquei ressentido. Aí o servente foi e constatou que tinha sangue no rosto, já seco. E aí nós ligamos para a polícia. O corpo já estava em estágio de decomposição. Tudo indica que uma queda na ribanceira que fica aos fundos da empresa Firtiplan tenha contribuído para a morte. A polícia militar esteve no local e registrou a ocorrência. Foi constatado a veracidade dos fatos. Contudo, o corpo já estava em avançado estado de putrefação. Foi acionado a perícia, não constatando, num primeiro momento, nenhuma violência. Tudo indica que trata-se apenas de uma ocorrência de encontro de cadáver. De acordo com o irmão da vítima, Ademir estava desaparecido desde a última sexta-feira. E um boletim de ocorrência sobre o seu desaparecimento foi registrado no sábado. De acordo com o João, o irmão era diabético e estava sem insulina, o que deixou a família ainda mais preocupada. Eu sempre pensava assim, eu quero encontrar meu irmão, ou vivo ou morto, para eu saber o que está acontecendo com meu irmão. O ser humano na Terra, ele nasceu para viver, mas não nasceu para você desaparecer, igual um cachorro, e a gente não encontrar, não. Então, o meu prazer, igual agora, eu tinha todo o prazer que eu encontrasse vivo. Que é o último irmão que tem, está sobrando só eu e ele. É sorteirão, morava sozinho, mas eu cuidava dele direitinho. As coisas dele, ele que cuidava lá para o banco, lá fora, para todo lado, mas na área de saúde, eu que ajudava ele. Então, resultado. Encontrou, infelizmente, eu não queria que encontrasse da forma que encontrou. Mas tudo isso faz parte da vida do ser humano. Então, com isso aí, eu conformo. Tudo indica que, devido à falta da insulina, ele pode ter passado mal e veio a cair do barranco, no alto da empresa.